Cheguei, arrumei serviço e a empresa falou assim, você precisa de estudar, que não precisa de você. Faço parte do sindicato, repito, o pessoal lá na firma onde eu trabalho. Eu nunca tinha estudado antes, comecei agora. Eu me alfabetizei, posso dizer que eu sou uma analfabeta funcional. Eu entendo o que eu leio, mas eu não tenho a parte de ortografia e escrever corretamente também essa parte. Então foi o que mais me fez querer estudar, procurar escola. Porque em casa a gente não tem muito recurso, por essa razão. E para ter conhecimento mesmo, para ter mais independência, para ser mais livre, que a gente não tem liberdade praticamente. Tudo a gente depende de alguém, sempre tem que estar pedindo, sempre tem que... A gente tem que ter a nossa vida, as pessoas também têm a vida delas, então... Eu quis voltar a estudar porque eu tenho o sino do pânico, né? Aí, antes da pandemia eu estava trabalhando, aí começou a pandemia e eu saí do serviço. Aí eu peguei e procurei a escola aqui para me estudar. Então eu estou estudando mais por causa do meu sino do pânico. E aqui eu me divirto bastante. Gosto muito daqui. E quando foi cogitada a hipótese de um livro, onde eles contassem a história deles, num primeiro momento a gente ficou bem preocupado com o que ia chegar para a gente, né? Essas histórias reveladoras, o que a gente ia mexer nos sentimentos, o que a gente ia cutucar, né? Lá no fundo dos sentimentos que eles têm. Esse trabalho foi construído com a ideia dos professores de português e de artes, né? Que eles começaram com a sondagem com os alunos. E a partir da gente... E essa sondagem falava quem sou eu. E a partir dessas histórias que os alunos foram contando, nasceu a ideia de construir esse livro. Então, no começo, quando a gente falou sobre esse projeto, os temas, né? Nós observamos que houve a necessidade de pensar em atividades específicas, né? Para que eles pudessem se expressar de forma clara, entender quais eram os conteúdos, né? Para conseguir fazer um texto mais elaborado, contando a história de cada um deles. Nós observamos muitas dificuldades também, porque são histórias que eles vivenciaram, que muitas vezes trouxeram traumas, né? Então, a gente teve que ter muitas estratégias para que eles conseguissem se expressar, né? E contar um pouco dessa história. A gente sabe que houve muitas percas na língua, porque muitos deles não têm a língua de sinais estabelecida na vida deles, né? Então, esse processo foi um pouco mais demorado, né? Porque a gente teve que pegar as sinalizações deles, trazer a língua de sinais para esses contextos que eles traziam para nós. Então, a gente sabe que a barreira de comunicação que eles sempre tiveram na vida, ela também ocorre. No começo, a gente ficou um pouco receoso mesmo, né? Porque a gente não sabia quais histórias que viriam para nós, né? A gente sabe que o trabalho bilíngue com os alunos é um processo diferente, porque ele leva mais tempo. Então, a gente no começo ficou um pouco pensativo em como se daria esse processo, desse projeto. Na verdade, a narrativa da história deles, o objetivo era fazer com que eles repensassem sobre a vida deles e ressignificassem essa história. Não olhassem só para as coisas ruins, mas que eles tivessem um olhar também de como eles superaram, porque eles estão aqui na escola, né? E o jovem e o adulto, ele passa por muitas histórias difíceis, né? E eles conseguiram olhar para esse percurso deles e verem que eles realmente superaram. Voltaram a estudar, estão aqui, superaram, venceram as barreiras e conseguiram ressignificar isso. Dentro da educação de jovens e adultos, o currículo integrado é uma perspectiva. O aluno jovem e adulto, mesmo aqueles que não são deficientes, eles também têm que ser incluídos, né? Porque eles já são excluídos pela sociedade por não conseguirem se colocar na sociedade de uma forma letrada ou não convencionalmente letrada. Então, já é uma perspectiva do currículo integrado trazer esse aluno, uma contextualização da vida para o aluno da EJA. É uma satisfação imensa eu fazer esse trabalho desse livro que nós estamos aí para receber. E é uma coisa, uma alegria imensa. Quando você começa a ler alguma coisa que você não sabe ler, você anda no escuro. Então, você anda porque você vê os outros andarem. Você não sabe pegar um ônibus, ir num banco tirar um dinheiro. Isso é uma coisa muito ruim. Então, isso já, graças a Deus, a minha mente já está começando a clarear. E é isso. Olha, foi uma experiência única, né? De repente, a gente começou a conhecer histórias que a gente nem imaginava. Os alunos, eles se abriram, assim, de uma forma muito espontânea, né? Realmente, eu não esperava que fosse ter o resultado que teve. Assim, a visão desse trabalho, do trabalho final, né? Foi uma coisa maravilhosa. A gente viu que a gente conseguiu trazer essas histórias de uma forma bonita, mais leve, né? E significativa para eles. Eu acho que foi isso. Eu acho que a gente está feliz, todos, né? Toda a equipe, muito feliz com o resultado do que a gente começou lá atrás e hoje já está se tornando uma realidade, né? Um livro. É uma sensação boa, assim, a gente tem uma lembrança de agora que a gente está começando. E vamos ver para frente até onde a gente chega, para depois a gente falar, nossa, olha que legal, né? A gente chegou até aqui, a gente escreveu um livro. Quem sabe no futuro a gente se reencontrar, né? Fazer essas turminhas se reencontrar de novo. Quem sabe? O que o futuro nos aguarda? O que o futuro nos aguarda?